a piscando tá gravando um dia boa tarde e boa noite apresentando mais um dia aqui no meu canal e é isso aí nós começa como não vão ficar vacilando nos a vacilando nesses caminhão na rapaziada é aquele jeitão né e tiozão é pior foi bora né aquele jeito daquele naipão né estamos aqui na marginal tietê vamos né só um vídeozão aí pra vocês aquele jeitão né bora vocês comigo aí na garupa bora fazendo aqui os aplicativos hoje à noite na marginal pé bora é marcha rapaziada não vai dar para ouvir direito porque a a viseira tá escura velho a noite é meio complicado na marginal ainda a viseira escura isso é louco tio bora eu tenho pegado lá do outro lado vocês aí comigo na garupa aí é daquele jeitão né bora acelerando aí fazendo aqui rapaziada vim fazer um bom eu estava em santo andré aí peguei um uma encomenda da da uber e vim parar aqui bora né marcha sempre daquele jeitão né vocês comigo aí bora bora vamos tentar com a viseira bachada e não dá para ver nada você é louco nada 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 hehehe já vai se inscrevendo aí rapaziada deixa aquele likeão é é pegar aqui no lado lado esquerdo né bora vocês aí acelerando mororô ha 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 mororô bora daipão né vambora vambora acelerando buzinando para os caras né é é fio é fio é fio tem hora que um ganha uma puta vambora vambora relaxa vambora daquele jeitão uuuu ha 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 fez comigo rapaziada nunca desista do seu sonho rapaziada vai sempre para cima meus queridos vambora vambora daquele jeitão né mororô por aqui vai tem até para tampar tampar da prata vambora uuuu ha 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 tá dando essa entrega noturna né rapaziada é isso aí nunca desista desista não tá marginal e fogo velho buzinando aí os caras da seta já entram é a noite fio a noite noturna a marginal vambora é marcha uuuu uuuu hehehehe siga sempre em frente meus queridos sem medo vamos para ganhar dinheiro vamos para ganhar dinheiro vamos embora que é vamos embora com licença uuuu uuuu vocês comigo acelerando acelerando não vou catar desse lado não vou catar não você é doido tio Ó como que tá parado É Bora Bora Tá acelerando Tiozinho Já tá vindo do estado aqui Rapaziada Já tá vindo do estado Já era Tiozão aqui No celular É Não pode não, filho Aí você atrapalha o nosso Aí dá ruim Bora Tô com a viseira aqui, rapaziada E a viseira tá meio escura Ó, polícia, hein Rapaziada, polícia pra caramba Todo canto Olha Meu Deus À noite tem mais polícia que de dia Cê é louco, tio É Aí, ó O bagulho tá louco Bora Aquele jeitão, né Acelerando Aquele modelão Vocês comigo aí Tio, cara Tô entendendo Tô entendendo não, tio Tô meio atrás de mim E aí, tio Bora E aí, mano Tá cegão, né Não dá pra entender, velho Não dá pra entender esses caras Parece que fica no mundo da lua Tá ligado? Não é possível Aí, vamos embora Ó, polícia pra caramba, rapaziada Cê é louco Noite noturna É Você quer ganhar dinheiro É isso aí Não importa O dia A noite Não importa Eita, meu Puta, buracão do caramba, velho Peguei ali, velho Aff, Maria É, fogo, hein, mano Tortou a roda Deve ter tortado essa Merda E aí, tio E aí, tio Vai ficar no meio da rua mesmo Tá louquinho Pra estourar um vidro Olha lá É, tio Louquinho Pra estourar um vidro Louquinho Caramba Peguei um Sabe quando Tem o asfalto, velho Às vezes fica um calombo Nossa Peguei bem, mano Peguei com a roda Bem, mano Tomara que um Tortou Tomara que não, né, velho Ixi Cara, viagem, mano Não passar não Agora não, filho Vai aí, tio Bora Aí, mercadão aqui, rapaziada Aí Bagulho é louco, tio Vai Pode ir, pode ir Pode ir, velho Bora, bora Daí, mano São Paulo à noite Só os doidos Sobrevivem, velho Eita Deu uma escapada De marcha Ai, tio Vambora Aquele jeitão, né Aqui é só os kamikazas, viu Só os kamikazas São Paulo Loucura, né, tio Olha É, filho Aqui é o mercadão aí Bagulho louco Pessoal trabalhando à noite São Paulo Agora à noite O bagulho é louco Você andando morgando aqui Vacilando Corocômio O bicho pega, filho Vambora Vocês comigo Na garupa Daqui a pouco vai ter A faixa azul Acelerando, filho Faixa azul É isso aí Vambora Faixa A sua vida Sempre Pra frente, filho Partiu Vamos acelerar Então vamos Acelerar na faixa azul É Bora Acelerando, filho Vem com o pai Radarzinho aqui Bora Oi, Dan, tio Vamos fumando o charuto dele De boa É Ó, você tomou multa, filho Ó, esse cara tá muito louco, velho Tá muito louco É Sai de perto dele Ó Ó A tarda dele, ó Tá muito louco Ó Ó Sai Sai fora, tio Sai Chuta que é uma cuba Bora Vocês comigo Bora, bora, bora Passa não, tio Fica aí mesmo É Vamos embora Vamos pegar outra faixa ali, né Bora, bora, bora Vamos voltar Voltar pro ABC E aí São Lucas Aí sim São Lucas Dá pra Não Dá não Bora Vamos marcha Marcha, filho Por enquanto eu não vou, não Bora, 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 bora Tá gravando? Tá Tá piscando, tá gravando Vamos embora Comigo, meu rapaziada Eita Bora, filho Qualquer polícia tá aí Se eu tá indo devagar Bora Bora, tio Vambora, tio Vambora Não tem medo não Tem medo não Qualquer coisa eles vêm atrás Eita, mano É Parou Tá que ela vai parar Tá vindo atrás Vai parar Tá o cara que veio atrás Ah Tá acertando ali Ah não Polícia veio atrás Tranquilo Tá vindo Tá vindo atrás Parece que vai enquadrar Ah não Pensei que ia Tem que ia enquadrar É Deixa eu passar Porque na hora que eu passei Ele Ele veio atrás Eu falei Ixi, acho que ele vai É Fiquei na manhã Não tem jeito Então Não é nada não Pensei que ele ia atrás Mas não foi Passei não Ia passar Ia passar Mas não O cara Mas não passei Mas a polícia Tava Aê Viu Menos faixa Quer matar Os outros Vai matar não Fio Tá querendo matar Fio Não mata eu não Tio É isso aí Mororô Opa E olha E aí Tio Vacila não Fio Aê Fio Vacilão Aê Vacila não Tio Mororô O cara Vacilão É Opa Marcha Não dá pra andar Com a viseira Ô tio Não vacila Vem Vem Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Tiozão Tá vendo O caminhão Tá acelerando Vambora 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 Se inscreva Se inscreva no canal Deixa aquele like Fica com Deus Um abraço E fui Até o próximo vídeo É nóis meus queridos Fui